olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou fazer tá uma blusa aqui ela é aberta ok bom eu vou estar utilizando essa linha ok aqui ela tem 40 gramas 170 metros tá agulha compatível para essa linha é a número 4 que é de 2.5 milímetros ou a número 5 que é de 3 milímetros eu vou estar utilizando essa de 3 milímetros ok eu tenho cinco novelos desse eu vou ver se eu consigo fazer a blusa inteira tá então primeiramente eu vou começar fazendo essa parte da frente pra vocês ok aqui tem umas diminuições e aqui nessa parte é reto é muito fácil de fazer bom esse ponto ele é múltiplo de 13 mais três tá então aqui eu vou fazer 55 correntinhas ok então olha só eu tenho que ficar com um dois três quatro motivos tá quatro motivos tá quatro desenhos aqui ok então eu vou fazer 52 correntinhas mais três que é múltiplo né de sim de 13 mais três ok então aqui eu vou fazer uma carreira de borda tá eu sou boc 3 correntinhas vou contar um dois três quatro aqui na quinta correntinha eu vou fazer um ponto alto tá só que eu vou trabalhar com um ponto alto alongado se vocês quiserem né vocês podem trabalhar com um ponto alto normal tá então aqui eu vou tirar um tiro dois e tiro dois ok então aqui no ponto seguinte vou fazer exatamente igual tiro um tiro dois e tiro dois aqui no seguinte tiro um tiro um tiro dois e tiro dois então aqui essa primeira carreira vai ser em pontos altos um ponto alto para cada correntinha então aqui a primeira carreira três correntinhas piro aqui no ponto seguinte um ponto alto aqui no ponto seguinte um ponto alto uma duas três quatro correntinhas então agora vou contar um dois três quatro cinco tá então aqui é o quinto ponto alto eu vou vir aqui nesse espaço entre um ponto e outro vou fazer um ponto B de um ponto alto uma correntinha e novamente mais um ponto alto nesse mesmo lugar tá uma duas três quatro correntinha e novamente um dois três quatro cinco aqui no sexto vou fazer meu grupinho aqui de três pontos altos um ponto alto para cada ponto agora é só repetir dois três quatro correntinha E agora é só repetir um dois três quatro correntinha um dois três quatro cinco então aqui entre o quinto e o sexto tá vou fazer o ponto B um ponto alto uma correntinha e um ponto alto uma duas três quatro correntinhas tinhas e vou pular 12345 aqui no sexto eu faço novamente meu grupinho de três pontos altos um ponto alto para cada ponto então é assim que vou seguir fazendo então aqui não muda tá sempre vai começar assim dessa forma e onde tem os grupinhos também não vai mudar aqui sempre vou fazer os grupinhos tarde três pontos altos então aqui a segunda carreira duas correntes tinhas vem aqui no primeiro ponto alto e vou fazer um ponto alto aqui dentro do espaço um ponto alto novamente mais um ponto alto uma duas três correntinhas e fecha aqui um picô com um ponto baixíssimo aqui dentro desse mesmo espaço vou fazer mais dois pontos altos e aqui no ponto alto um ponto alto faço duas correntes tinhas e aqui o meu grupinho de três pontos altos agora é só repetir a mesma coisa que eu fiz aqui eu vou fazer aqui ó sempre aqui em cima do ponto ver tá e os grupinhos dos três pontos saltos continua então carreira número 3 eu aqui eu adiantei novamente tá faça as três correntinhas vem aqui no primeiro ponto alto e faço um ponto baixo uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas vem aqui no último ponto alto vem aqui no último ponto alto um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui eu faço meu grupinho de três pontos altos e assim que eu vou seguir fazendo tá olha só vai ficar assim carreira 4 uma duas três quatro cinco correntinhas eu venho aqui no meio da argolinha e faço um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas e aqui eu faço meu grupinho de três pontos altos então é assim que vou seguir fazendo essa carreira ok então agora eu vou voltar a primeira carreira tá faço aqui uma duas três três quatro quatro correntinhas aqui no ponto baixo eu faço meu ponto p de um ponto alto uma correntinha e um ponto alto nesse mesmo lugar uma duas três quatro correntinhas e é que eu faço meu grupinho então é desta forma que eu vou seguir fazendo aqui o tamanho do comprimento vocês podem fazer né do jeito que vocês quiserem tá bem cumprido ou mais ou menos um boleirinho pequenininho então aqui no meu eu fiz ó eu vou contar o leque tá 12345678 então eu vou fazer aqui quando eu tiver 8 leque tá completo aqui eu vou fazer mais esta carreirinha aqui ok a carreira número 3 e a número 4 ok então eu faço o leque essa daqui que tenha 7 correntinhas e essa daqui de 5 correntinhas um ponto baixo 5 correntinhas e um ponto baixo então é aqui que eu vou parar tá porque depois a gente vai começar a diminuir ok então olha só 1 2 3 4 5 6 7 8 fiz essa carreira aqui da argolinha de 7 e essa daqui que tem 3 pontos altos 5 correntinhas e um ponto baixo tá então eu vou parar aqui ok então agora a gente vai começar a fazer as diminuições tá bom então aqui nessa peça eu caminhei com um ponto baixíssimo fiz as correntinhas tá e comecei a fazer a diminuição nessa outra parte eu vou fazer até aqui quando eu chegar aqui no final eu vou fazer a diminuição então é o contrário ok então eu vou chegar até aqui e vou começar a fazer as diminuições somente aqui no final da carreira tá eu faço aqui no final da carreira e volto fazendo a outra diminuição vou e volto então eu só vou mostrar esse pedaço aqui pra vocês ok ok das diminuições tá bom porque já ok o ponto vocês já sabem fazer então só vou mostrar aqui esse pedacinho ok eu cheguei até aqui no ponto ver no último ponto ver tá vou dar duas lançadas ouvir aqui no primeiro ponto alto e faço aqui um ponto alto duplo ok agora eu vou virar aqui a peça tá ouvir aqui nesse espaço do ponto ver faço um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas e mais um ponto alto aqui no ponto alto ok agora você vai seguir fazendo o ponto fantasia tá aqui as duas correntinhas e aqui o bloquinho de três pontos altos ok pra outra parte eu faço aqui né eu vou estar voltando né então aqui eu faço um ponto alto sem terminar e aqui no espaço do ponto ver eu faço um ponto alto sem terminar e arremato ok então aqui fica sendo dois pontos altos fechados juntos e nessa parte eu faço um ponto alto sem terminar e arremato ok é assim desta forma ok é assim desta forma ok é é é é é